Para então finalizarmos a nossa análise aqui, temos ainda... Nem precisa, nem precisa. Estamos aqui mais uma vez, nesta bagaça, nessa mesinha querida do nosso futebol. Eu aqui com o meu querido amigo Alexandre Gilchak, André Zanetti e com você, querido assinante, inscrito do nosso canal Subiu a Bandeira. E qual que é o tema de hoje, Sheldon? Ok, Tavares! E no programa de hoje, analisaremos a reta final do Campeonato Brasileiro 2018. Curta, comente e se inscreva no canal, ativando o sininho. E hoje, aquele futebol mais raiz, né? Cervejinha de boteco, né? Aqui com os meus queridos amigos. Vamos usar aquele vídeo famoso, uma cebolinha aqui do Kitux Aquino. E como o Sheldon já disse, hoje nós vamos falar da reta final do Brasileirão 2018, que está pegando fogo, não é mesmo o meu Sheldon? Se quiser, vamos... Uma honra estar mais uma vez aqui ao lado dos meus queridos colegas, Eduardo Tavares, André Zanetti. E vamos falar do Brasileirão, mas antes eu queria mandar um abraço muito especial, mais um especial. Vou mandando um abraço, um abraço apertado. Vou mandando um abraço, um abraço bem gatuno. Um abraço para o Nicolas, que ele é o meu aluno. Então, aproveitando aqui essa vibe de abraço daqui, o pessoal vai ser contento de tanta alegria. Quero dar um abraço também para o Leandro Cabral, nosso... Leandro Hassum. Leandro Cabral, é Leandro Hassum. Leandro Cabral, nosso amigo lá de Curitiba, palmeirense. Também vem sempre acompanhando o nosso canal. Eu quero mesmo, você palmeirense não. Então, sem mais delongas, vamos começar falando essa bagaça, meu querido André Zanetti. Então, nós estamos gravando esse vídeo no início da semana, né? Após o término da 33ª rodada, né? A qual o Santos acabou perdendo para a Chapecoense. E nessa semana nós tivemos jogos na quarta e na quinta-feira, né? Porém, nossos comentários de hoje são referentes ao final dos jogos de segunda-feira. Meu querido André, temos aqui uma média de 7 a 8 times ao rebaixamento, né? Já temos o nosso querido, saudoso Paraná. Paranazão. Que já pegou o rumo de volta à sua casa. Trocaram, né? Trocaram o Fortaleza, pegou as cores do Paraná e subiu para a primeira. O Paraná pegou as cores do Fortaleza e desceu. E a gente achou que ia ter um clássico, né? Azul-Grenado que vem. Nós vamos ter, infelizmente. Então, vamos passar, André, rapidinho aqui nas nossas contas. Eu quero que você desse seu parecer, né? Então, de baixo para cima da tabela, em 20º. Nós já temos o Paraná rebaixado. E brigando por aquelas três vagas ali, ainda nós temos América, Vitória, Chapecoense, Esporte, Vasco da Gama, Ceará e eu acredito que o Corinthians pode entrar. Aí também está entrando. Eu acredito que o Botafogo, com a vitória sobre o Flamengo no domingo, escapou. Disse de vez que não vai mais brigar por rebaixamento. Tem chance, mas eu acho que ele já se afastou bem ali do rebaixamento. O Corinthians está... Não sei, o Botafogo ganhou um time nesse domingo aí, que eu não sei dizer quem que é. No domingo passado. É, exatamente. E daí, a gente tem o Corinthians que abre a disputa lá em cima, está no topo, com 40 pontos. Sem contar o jogo do meio da semana. Sem contar o jogo do meio da semana, porque a Chapecoense, depois da vitória em cima do Santos, está com 37. Ou seja, são três pontos que separam o Corinthians da zona de rebaixamento. Eu acho que desses três, vale-se ressaltar o seguinte, a disputa do Vasco e do Corinthians, né? A gente vê dois times, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, disputando para não cair. Chapecoense, primeira vez que está brigando ali, feio para não cair, porque nos outros anos brigou, mas não tão feio assim como esse ano. América, Vitória e Sport, eu acho que vão dividir uma das vagas, pelo menos, um desses três vai pegar, pelo menos, uma vaga. O meu palpite para escapar de vez é o Ceará. Eu acho que o Ceará vai despontar. Uma campanha legal. Uma campanha bem bacana. Estava muito bem no Castelo. Lisca vestiu a camisa do Ceará. Eu acho que, não sei o que vocês acham, mas eu vou ser bem sincero, que eu acho que ou o Vasco ou o Corinthians, pan... Você concorda com o André? Você acha que um desses grandes vai pescar mais uma vaga aí, né? Dessas três piscas, o resto aí? Concordo. Apesar de estar secando a gambasada lá, eu acredito que a sequência do Vasco é muito difícil. Muito difícil. O Vasco tem confrontos duríssimos aí pela frente. Eu acho que um habitante, uma pessoa que está morando lá na faixa de Gaza está tendo um sono mais tranquilo do que o Vasco caindo. Eu, como torcedor, obviamente, eu vou torcer para o Corinthians cair, né? Mas eu acredito, assim, que o Corinthians não cai, principalmente, porque eu até comentei em off com os dois aqui, que tem times ali, desses que a gente citou, que estão lá na parte de baixo, que eles confrontam entre eles. E isso acaba favorecendo o Corinthians, que está com dois, três pontos acima. E se o Corinthians tiver mais... Você tem que fazer a lição de casa? Tem que fazer a lição de casa, né? Mas se o Corinthians ganhar aí mais duas, três vezes, ganhando até no Vasco, como a gente citou, eu acho que ele escapa. Não é o que eu quero. Bom, passando, então, do rebaixamento, né? Já eu também, que era o meu time parcelou, eu já enfrentamos. Não, eu não consigo 45, eu estou passando. Então, eu acho que os times que vão sobrar daí, que não caírem, são os que vão ficar sem nada, até a minha campeonata, né? A gente tem o Sul-Americana, a famosa Sul-Amiranda, né? Temos também agora a briga ali de medo-tabela, né? Eu acho que essa está bem disputada, porque ela invada mais ali quem vai conquistar aquela vaga na Libertadores. Que está entre Santos, Atlético-Paranaense, por mais que o Atlético-Paranaense e o Fluminense estão na Sul-Americana, né? Quem perder vai querer essa vaga também. Então, vai entre Santos, Atlético-Paranaense e temos também o Atlético-Mineiro, que está brigando... Que está na sexta posição, né? Que está forte. O poderia ter cedido para o Santos agora, né? O Bahia também está ali naquela briga, mas eu acho que corre um pouco por fora, comparado a esses times. Qual vocês acham que vai finalizar ali? Eu acredito que, se o meu peixão jogar com o time titular, tem chance. Eu vejo os primeiros times ali, os oito primeiros times ali de time titular são muito bons. O problema são as peças de reposição, né? O Palmeiras tem um elenco muito forte. Eu estou confiante que se o Santos não tem mais esfalques até o fim do ano, dá para briscar essa vaga. Uma coisa que a gente tem que deixar certo, se falou G6, se o Cruzeiro pegar a sexta vaga, vira G7. Então, temos que contar que tem o Atlético-Paranaense que pode vencer o Sul-Americano, que daí já vira V8. Mas enfim, vamos trabalhar com a possibilidade do G6. Eu penso que o Atlético-Mineiro vai brigar um pouquinho com o Santos. O Atlético-Paranaense, eu não sei se vai conseguir comentar Sul-Americano e Brasileiro. Eu acho que o Atlético-Paranaense está sendo prejudicadíssimo, né? Não vem ao caso falar nesse vídeo. Eu acho, mas teve o jogo contra o Santos e contra o Internacional, porque eles foram roubados, né? É, contra o Internacional. Contra o Santos também, não é porque eu sou o torcedor que eu vou esconder isso aí. Para fechar essa questão de briga pela última vaga, eu acredito que dessa vaga o Atlético-Mineiro tem uma pequena vantagem em cima dos outros por conta do elenco. O Atlético-Mineiro tem um elenco um pouquinho mais favorecido com relação às peças, né? Se olhar para o banco e colocar alguém num lugar, numa substituição. Outra coisa é que o Atlético-Mineiro joga com o Santos lá na Vila Belmiro, na penúltima rodada. Então, esse jogo eu acho que vai ser um confronto bacana. Se você quer assistir um jogo bom, fica ligado com esse legado. Ele pode definir, né? Quem vai ficar com a vaga. E para fechar, então, a nossa análise da reta final do Brasileirão, nós vamos falar no G4 e, obviamente, quem será o campeão, né? Hoje nós podemos colocar de quatro até cinco times para fechar o G4, né? Que são as vagas que garantem diretamente a Libertadores. E temos um campeão também, né? Podemos colocar São Paulo, Grêmio, Flamengo, Internacional e o líder Palmeiras. André Azarente, fica só o registro para você que está assistindo antes, depois da rodada de domingo, sábado e segunda-feira. Se, na rodada do meio da semana, Internacional e Flamengo vencerem, matematicamente já estarão na próxima Libertadores. Seja pela vaga direta ou pré-Libertadores. Só queria deixar... Hoje o único garantido é o Palmeiras. Hoje o único garantido 100% é o Palmeiras, matematicamente. Para, então, finalizarmos a nossa análise aqui, temos ainda três times aí que, matematicamente, estão disputando o título brasileiro. Eu, obviamente, como palmeirense, eu tenho que ser racional e tenho que dizer que o Palmeiras está, sim, com uma mão na taça já. Não sei se vocês concordam, né? Bem, na verdade, o Flamengo na reta final pesou muito a administração. Flamengo? Flamengo, Flamengo. Isso, é... A gente já não... Eu não vou entrar muito nesse ponto. Você, flamenguista, deve saber o que eu estou falando. Mas o Flamengo perdeu a mística do... Deixou a chegar. Já o Internacional, como o Alexandre citou agora há pouco, né? Ele até venceu o Atlético Paranaense com gol... Digamos assim, um idoso, né? Não, não foi pênalti, não foi pênalti. Mas, independente disso, ele está numa campanha em acelação, né? O Eduardo Tavares, desculpa te interromper, mas o Tavares falou, está com uma mão na taça. São cinco pontos. Você pensa, ah, mas tem jogo ainda. Tem jogo. O Orlando Tavares tem que analisar os próximos jogos do Palmeiras, né? Um deles é um dos rebaixados já que é o Paraná. Contando com a rodada que aconteceu agora há meia de semana, faltam cinco rodadas. Mas para o Palmeiras, pela vantagem, ele tem que faltam quatro. Se ele ganhar três ou quatro, aí ele já se garantei. Campeão com antecedência, que eu acho que se for para acontecer, vai ser contra o América Mineiro. O Palmeiras, ele vem naquela campanha com o Felipão aí, eu espero que agora, nesse momento, já com dezenove jogos, tem necessidade, né? O Palmeiras, se conquistar o título, ele vai ser deca-campeão brasileiro. O Flamengo, se conquistar o título, ele vai ser hexa ou hepta, né? Vamos deixar no ar, né? Alguns consideram hexa ou outros consideram hepta. Eu não vou falar nada. E o Internacional vai ser bicampeão brasileiro. Campeão, quem vai ser? Palmeiras. Paraná. O cara se nega, né? O que é a dor do cotovelo, né? Cheirinho aqui, mais bavei esse ano. Mas graças a Deus pararam de usar, né? Pararam de usar, não usa mais hoje. É só WhatsApp, mensagem de texto, telefone e tudo, né? Fax não usa mais, né? E o Mundial. O Mundial é outra história, hoje é brasileirão, nós estamos conversando aqui. Mas nós estamos lá, primeiro campeão mundial, meu amigo, muito obrigado. Um abraço a todos aí, é nóis, é nóis. Um bom final de semana, boa cerveja a todos. Boa cerveja a todos.